olha veja a nossa coleção de shorts pedais pedais costura impecável com detalhes lançamento, lançamento exclusivo viu você só compra aqui uma coleção linda belíssima são peças artísticas que você estará tranquilamente lucrando mais de 200% numa peça dessa tá bom então peça agora grade e você vai adquirir do 40 ao 46 shorts jeans pedal luxo olha impecável mesmo o gosto lindíssimo com detalhes dourados tá bom faça aí seu pedido complete fica aqui no aguardo e dê seu joinha aí